Fala pessoal do meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, ao nosso vídeo em nosso canal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Cristina Bumbachá. Pessoal, que final de semana maravilhoso. Estou agora neste momento, desfrutando de um tempo para mim. Olhem o que eu tenho aqui para mostrar para vocês, pessoal. Esse é um óleo essencial de lavanda, que eu comprei quando eu estive no lavandário de Cunha, que vocês podem acessar lá no meu canal, que tem um vídeo que eu mostro o lavandário na cidade de Cunha, no estado de São Paulo. Eu quero saber como estão todos no isolamento familiar, no isolamento social. Espero que vocês estejam tendo dias maravilhosos, apesar de estarmos dentro de nossas casas e até mesmo dentro de nossos apartamentos. Sim, para mim está sendo maravilhoso. Peço a ajuda de vocês. Se inscreva em meu canal. Meu nome é Cristina Bumbachá e que tal fazermos uma live para batermos um grande papo? Quero que vocês deixem nos comentários qual é o melhor dia e horário para vocês, para que possamos nos encontrar na live do Instagram. Eu convido a todos os seguidores e quem ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva. Desejo a todos um excelente final de semana. Fiquem em paz, tenham calma, para que vocês possam ser pacientes felizes dentro de suas casas e não sejam pacientes em hospitais. Deem o like se vocês gostaram desse vídeo. Compartilhem, ativem o sino das notificações. Um grande beijo e abraço a todos. Fui. Com esse cheiro maravilhoso, apenas que vocês não podem sentir. Beijos a todos. –爱 tenham calma, para que vocês hugam sua mãe e choram sua mãe e choram? Tchau, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, tchau. AQUIOS ganho da parte de uma batedralão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Yai, tchau, tchau. Tchau, 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 e tchau, tchau, tchau. Obrigado.